Olá, minha gente linda! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo de comprinhas por aqui. Eu recebi umas coisas, fiz outras comprinhas, tem uma viagem aí em vista pro verão. E eu achei que seria mara gravar essas comprinhas, porque teve várias comprinhas que eu amei. Teve uma ou outra que eu quero a opinião de vocês pra saber se eu fico ou se eu não fico, porque eu estou um pouco na dúvida, mas bora de vídeo de comprinhas que eu sei que vocês gostam. Então, já... Ai, 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 meu dedão. Já deixa o teu like e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrita ou inscrito. Bora começar! Vou começar pela C&A, que vocês sabem que a gente tem código de consultora, que é KK Anjos, tudo no minúsculo. E, inclusive, eu sempre falo pra vocês que o meu código de consultora C&A, ele é cumulativo com as promoções e com os cupons de desconto. Então, assim, o meu código, ele dá 10% nas compras acima de 99, e aí sempre tem cupom, tem... Agora tava com um cupom, tem promo, que foi o cupom que eu comprei isso daqui. Sempre tem cupom, principalmente no aplicativo da C&A. Tu bota um cupom e tu bota o meu código de consultora, geralmente tem, assim, uns 20% de desconto. Vale muito a pena, tá bom? Porque um é cumulativo com o outro. Vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, começando por essa bolsinha aqui de palha. Eu vou viajar agora no meu aniversário, pro destino de praia. E também eu queria dar uma renovada nos meus looks de praia, como eu tinha comentado com vocês. Porque eu sinto que eu não sou uma boa blogueira no verão, eu preciso me dedicar aos meus looks de verão. Então, a primeira coisa foi essa bolsinha, que ela é uma bolsinha tipo uma baguetinha, mas ela tem duas alças. A alça mais comprida e a alça mais curta. Ela é de palha, mas ela é mais estruturadinha, assim. Eu tenho bolsas de palha pra praia, né, que são bolsas maiores, que a gente leva mais coisa. Mas eu não tinha nenhuma que fosse arrumadinha pra usar, assim, em looks noturnos ou em looks diurnos, mas que não são looks, assim, de praia, de biquíni, mas são looks, assim, praianos, entendeu? Então eu queria uma bolsa que se encaixasse, porque eu sinto que as minhas bolsas de cidade não funcionam quando eu tô na praia, quando eu tô na minha casa de praia, por exemplo, nos looks, assim. Vou deixando os links pra vocês das peças no comentário fixado, tá bom? Além disso, na C&A eu comprei esse vestido, que ele é absolutamente deuso, tá? Ele é da Mindset, eu comprei no tamanho M. Ele é uma malha canelada nesse verde, assim, que é um verde, assim, meio... Meio... Ele é um verde militar bem, assim, pouco saturado, sabe? Ele é quase preto, mas ele é verde. Achei ele muito lindo, e ele vai, assim, quase até o pé. Ele tem fenda aqui, e ele é todo canelado. E tomara que caia. Tomara que caia é um dos decotes principais pro verão, então vocês têm que investir, né? Quem quer. E esse aqui é canelado, veste muito bem, ele é muito confortável, e eu consigo imaginar ele, assim, com uma rasteira, consigo imaginar ele com salto. E é um vestido que vai de várias formas diferentes. Ele não tá com preço aqui, né? Às vezes eles tiram preço quando a gente compra pela internet, então eu não lembro exatamente quanto ele foi, mas eu acho que deve ter sido 169, 189, alguma coisa assim. Eu amei, tá? Peguei no tamanho M e ele vestiu perfeitamente. Ele tem essa fenda atrás, ó, grandinha. Porque quando o vestido é muito justo, é bom ter essa fenda atrás pra tu ter uma mobilidade, senão tu não consegue andar, né? Depois, eu comprei esse vestidinho aqui, que esse vestido eu comprei porque eu também acho ele ótimo pra saída de praia pra praia. Ele é um vestido tipo camisa, né? Ele tem estilo de camisa, ele é de viscosezinha, mais rodadinho. Ele tem um tecido bem gostoso de viscose, tem uma manga mais bufantinha. Eu tenho um ou outro vestido desse modelo, de outras cores, de outras estampas e tal. E eu resolvi comprar no Off-White porque eu tô numa fase... Não é só porque eu tô noiva, tá? Mas eu tô numa fase de gostar de cores claras. Eu acho que eu passei por uma fase de usar muito preto e eu ainda uso bastante. Não só porque eu sempre gostei de neutro, mas eu andava numa fase mais dark, assim, sei lá. E eu sinto que eu tô numa fase mais solar, mais iluminada. Então eu tenho gostado ainda, assim, de usar cores neutras, mas eu tenho gostado mais ainda do Off-White, do claro, do beijinho, do caramelo. Então, assim, comprei essa aqui no Off-White, que é um vestido basiquinho, mas que, assim, aquele vestido de praia, que tu tá com um biquíni, tu tá com algum, né? Tu quer botar uma roupa confortável, às vezes até tu te queimou na praia, tá bronzeado. Bota só ele, ele é confortável, com a bolsinha de palha atravessada e ele combina com absolutamente tudo. Eu gosto que ele é larguinho, então, assim, sabe? Não aperta em nada, mas tu também pode botar um cintinho se tu quiser. Gostei muito, tá? E esse eu comprei também no tamanho M, foi cento e pouquinhos também. Aí, gente, eu comprei esse blazer. Aí, gente, eu tô na fase, tá? Eu tô na fase dos blazers. Antes eu usava só blazer masculino, a gente já falou pra vocês, mais oversize. E aí, eu ainda uso, porque eu ainda gosto. Mas agora eu voltei a gostar de blazer feminino, né? Ainda assim, com ombreira. Eu só gosto de blazer com ombreira, que eu acho que dá um tchoranã a mais, sabe? Mas eu voltei a gostar desse tipo de modelagem. Eu comprei um da Mindset, no último vídeo de comprei, vocês viram que eu comprei o conjunto, na verdade, de alvo e ataria, terra cota. E aí, eu comprei esse, desse xadrezinho, que tem esses tons. Que são, assim, ele tem um beijinho, um verdezinho, um pretinho, mas, assim, ele é muito neutro. Então, e eu acho que ele acaba combinando com muita coisa, sabe? Então, por exemplo, tu combina com branco, tu combina com preto, tu combina com bege, tu combina com caramelo. São todos esses tons neutros que eu tô gostando de usar. Ele é um pouco mais longo, tá? Ele não é curto. Ele tem a ombreira, então, assim, fica mais estruturadinho. Mas, assim, é um blazer de poliéster, tá? Os blazers de alfaieta e da CEA, geralmente, são de poliéster. Eu já tive essa conversa várias vezes com vocês, de que, às vezes, eu compro, às vezes, eu acho que vale a pena. Mas não é um blazer fresquinho, tá? Não é. Mas ele também é um blazer forrado, tá? Tu pode usar no inverno, pode usar no verão, mas no verão, tu vai sentir um pouco mais calor. Não vai usar naqueles dias de calorão, mas eu amei. E, ainda na Mindset, eu comprei uma bermuda. Ai, comprei uma bermuda. Essa daqui é uma bermuda de viscose, tá? Eu gostei muito dessa viscose. Eu não sei se vocês vão conseguir reparar no vídeo, mas ela parece que é um tecido que tem uma leve texturinha. Então, tipo, não é uma viscose tão fina quanto o vestido off-white, por exemplo. É uma viscose um pouco mais encorpada, mas, ainda assim, é aquela bermuda que tu precisa usar com calcinha beige. Eu uso calcinha fio, beige, sem costura, né? Com esse tipo de peça aqui. E aí, não marca nada. E aí, fica perfeito. Eu comprei no tamanho 40, tá? A cintura tá bem grande. Mas eu queria uma bermuda que fosse maiorzinha, porque tá na moda, né? Tá em alta esse tipo de estética de bermuda mais larguinha e tal, que não é justinha. Então, eu comprei no tamanho 40, ficou grandinho, mas tá funcionando. E ele vem com cinto. O cinto, gente, eu vou confessar pra vocês que, assim, a qualidade é ruim, tá? A qualidade não é boa. Mas, assim, essa bermuda custou 169, se eu não tô enganada. Tipo assim, ela ainda vem com cinto. Não tem o que reclamar da textura do cinto, né? A bermuda em si, eu gostei bastante do corte, eu gostei bastante das costuras, eu gostei bastante do tecido. É um tecido fresco, é um tecido bom pro verão. Só que, assim, ela tava, assim, quase que esgotada. Acho que repuseram a ela e aí ela esgotou de novo. Então, é uma bermuda que, assim, tem que estar de olho. Aí, eu tava procurando muito, já tinha falado pra vocês, uma rasteira, assim, ó, tipo, platform, beijinha ou douradinha. E eu encontrei essa na C&A, que eu achei ela super bonita pra usar nos looks de praia também. Porque eu tô focada nos looks de praia, tanto pra essa minha viagem, quanto pro verão mesmo. Só que, eu esqueci que, geralmente, esse tipo de sapato eu compro um número maior, porque eu prefiro que fique maior no meu pé. Aí, eu comprei 38 e serviu no meu pé. Só que, eu acho que ficaria melhor num número maior. Só que, agora, eu não sei se eu vou ter tempo de trocar. Então, assim, eu não tirei ainda... Na verdade, a etiqueta caiu. Então, talvez eu não consiga trocar. Mas eu não tirei esse treco aqui, porque, de fato, eu não usei. Eu não sei. Talvez eu fique com ele mesmo, porque, assim, é o meu número. Dá pra usar. Eu só preferia que fosse maior, sabe? Inclusive, fica a dica pra vocês. Quem quiser comprar esse tipo de sapato, que tem essa viradinha no final aqui, ó. Sempre bom comprar um número maior. E, pra finalizar, gente, eu fiz essa compra aqui, que eu acho que já tem uns dois vídeos de comprinhas que eu mostro saia longa jeans ou de sarge e tal. E eu nunca gosto de nenhuma. Eu acho tão bonito nos outros a saia longa jeans, assim, bem longa, que eu comprei essa daqui de novo. Comprei essa da CA. Que eu achei ela muito bonita. Só que eu visto e parece que não faz sentido pra mim. Então, eu acho que eu vou trocar. Mas eu quero que vocês me digam aí o que vocês acham. Mas eu não sei te explicar porquê. Eu acho que em mim não fica bonito. Mas é uma saia de jeans médio. Comprei no tamanho 40, que é o meu número, né? Sobrou um pouco na cintura, mas nada demais. É um jeans bonito. Ela tem uma fenda na frente. Que essa saia, os jeans compridas, tem que ter uma fenda na frente e atrás, né? Porque senão tu não anda. Que nem eu disse do vestido comprido. A não sei. Eu acho que não me veste lindamente, sabe? Me conta aí o que é que tu acha. Daí eu vou mostrar o último recebido que eu recebi da Daiane, que é um look só. Mas que eu amei, amei. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou botar imagens, até porque eu tenho foto disso e tal. Isso aqui é um tecido de viscose nessa estampa P&B. Que eu amo estampa P&B, vocês sabem. Olha como fica bonito em mim. Eu tenho um vestido dessa estampa da Daiane que eu amei. E agora eles fizeram essa saia, que é uma saia envelope, tá? Então é uma saia que tu prende esta parte aqui, aqui. Tá vendo? E ainda tem uma parte da frente pra cruzar. É uma saia que tem um movimento muito bonito. Eu fiz publi, né? Pra Daiane com esse look. Eu falei que é uma saia que tu pode botar um salto alto, tu fica chique, sabe? E tu pode botar, assim, um biquíni e ela vai funcionar de saída de praia. Então é um tipo de peça que eu acho muito versátil. Que eu gosto muito. Então fica a dica aí pra vocês. A gente tem cupom na Daiane que é KK15. Te dá 15% de desconto. E na Daiane, se eu não tô enganada, se tu faz no Pix, tu tem mais 5% de desconto. É cumulativo. Então assim, 20% de desconto. Vale muito a pena. Geralmente vestido envelope, saia envelope, são peças que funcionam bem na maioria dos corpos, né? Tem essa fama de vestido e saia envelope ser o tipo de peça que funciona pra todo mundo. Porque tu amarra na cintura do jeito que tu quiser. Então se adapta a vários corpos. Essa estampa tá linda, tecido bom. Então enfim, acho muito versátil. E chegou essa peça aqui que eu já tinha uma, a Off-White. E eu pedi a preta porque eu amei. Essa aqui é uma regatinha de viscose, mas deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem esse elásticozinho embaixo, que é imperceptível. Então ela fica ablusadinha, digamos assim, na cintura alta, por exemplo. Sem tu precisar botar pra dentro. Então isso é muito legal. Mas o que eu mais gosto dela, ela tem um fechinho atrás, tá? Pra tu fechar. O que eu mais gosto dela, eu não sei se vocês conseguem ver, porque ela é preta, né? Aqui ela tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que cria tipo uma estrutura. Então aqui tá a parte da blusa, do lugar onde vai o braço. E essa parte dessa costura dupla pra fora, cria tipo uma ilusãozinha de uma mini-ombreirinha. E cria uma regata mais estruturada. Dá uma estrutura pro corpo, mas ao mesmo tempo é uma viscose. Então ela é extremamente confortável. Eu acho que é uma regata, né? Uma blusa de manga acabada que fica mais sofisticada. Então assim, por exemplo, pra ti que trabalha, por exemplo, num lugar que tu precisa estar mais arrumada, essa é uma regata que ela é extremamente fresquinha. Extremamente confortável, mas como ela tem essa mini-estrutura, deixa com poder a mais, sabe? Te deixa mais arrumada, te deixa mais elegante. Então é um detalhe de costura que fica muito mais legal do que tu usar uma regata, por exemplo, normal. Mas ela é fresquinha igual uma regata. Então assim, e tem tanto na preta quanto na off e tem na laranja também, se eu não tô enganada. Tem um preço trem bom. Como eu disse, tem o cupom. Então vocês compram e usam muito agora no verão. Vale muito a pena. Eu recebo muitas peças da Daiane. Eu amo tudo que a Daiane faz. Você sabe, mas eu só mostro aqui nos vídeos de comprinha os highlights, né? As coisas mais legais. Eu amei essa dupla aí. Ah, esqueci de mostrar isso aqui, gente, da C&A. Eu comprei também um brinco da C&A que eu achei tão bonito. Esse aqui também comprei pensando no verão. É um brinco de pendurecalho, assim, de pérola. Olha que legal isso. Olha que legal. Isso aqui no meu cabelo é escuro, né? Eu tô loira, né? Eu tenho minhas médias, mas ainda assim é uma raiz escura. Então eu acho que vai tchá, sabe? Tu faz um rabo de cavalo, um coque de noite. Bota com o vestido aquele, por exemplo, na hora que caia, bota ele. Acho que é ruim. Eu amei isso. Amei, amei, amei. Também tô numa fase que eu tô gostando de acessórios um pouco mais clássicos. Então pérolas eu acho que dá um tchá. Acho que também tem tudo a ver com aquela estética old money e quite luxury. Então achei muito legal. Agora, o próximo recebido é a chiqueza da chiqueza da chiqueza. Vocês não estão preparados por isso aqui. Simplesmente é um recebido da Luz da Lua. E eu não sei se vocês conseguem ver a caixa. Porque tem a Luz da Lua assim, ó. Que tudo só vê refletido. Uma caixa preta, chique, maravilhosa. Eles entraram em contato comigo pra saber se eu queria receber. E era óbvio que eu queria receber. Porque a Luz da Lua, vocês sabem que é uma marca que eu adoro. Tem uma bota deles que eu sou apaixonada. Eu já abri o cheiro disso. O cheiro da Luz da Lua é um cheiro característico, né? Então assim, o que é experiência de compra, né, gente? Quando a gente fala de marcas, às vezes, um pouco mais caras. Além de qualidade de produto, de qualidade de design, né? A gente tem também uma experiência de compra. Que é completamente diferente de comprar, por exemplo, numa fast fashion, né? Então eu valorizo isso também. Bom, recebi uma caixinha que diz o seguinte. A Luz da Lua nasceu do toque das mãos da criatividade do artesão e de mulheres como você. Que inspiram e transformam no Stories. Selecionamos um presente icônico pra celebrar com você os nossos 30 anos. Então é uma rasteira que agora eu vou mostrar pra vocês. Eles estão fazendo os 30 anos. Me mandaram de presente uma rasteira, gente. Personalizada. Então calma, que a blogueira de vocês tá muito chique. Bom, o saquinho deles é esse aqui. É um saquinho brilhante, maravilhoso. E a rasteira é uma rasteira ótima pro verão, tá? Eu vou usar com tudo, eu tenho certeza absoluta. Então repare bem. Tcharam! Essa parte, ela toda, uma trama toda feita de couro, tá? Repara o salto dourado com acabamento maravilhoso, né? Toda essa parte aqui é também dourada. Todos os acabamentos, eles são completamente diferentes. Mas o mais legal, gente, é o meu nome. Tá focando? Eu espero que esteja focando. Tá vendo? Luz da Lua, Cacar Anjos. Tô muito chique. Eu já recebi um sapato personalizado da Amarim. E agora eu tenho um sapato personalizado de ninguém mais, ninguém menos, que a Luz da Lua. Então assim, eu acho que eu venci na vida, tá? Eu sinto que eu venci na vida. E pra finalizar, nós temos comprinhas da Riachuelo. Comprinhas de moda praia, literalmente. Mas eu vou mostrar pra vocês, Jesus, amassei tudo. Essa aqui é uma camisa de linho com algodão, oversize, tá? Que faz até, às vezes, de um vestido. Então é uma camisa rosa, maravilhosa, tá? De algodão com linho, bem oversize. Eu comprei no tamanho G. Ela foi de 159. Eu comprei G pra ela ficar grandona. Pra eu poder usar de vestido, de saída de praia. De tudo que vocês podem imaginar. Eu fiz vídeo, inclusive, no dia que eu tava comprando isso. Então vocês vão ver que eu comprei toda uma família de peças. Porque eu expliquei isso no vídeo, mas acho que vale a pena falar de novo, porque nem todo mundo assiste. Eu, geralmente, eu falei pra vocês, né? Que eu sentia que eu não era uma boa blogueira. Que eu não me vestia tão bem no verão. E principalmente na moda praia. E eu comecei a perceber que era principalmente porque eu não tinha coisas que combinassem tão bem. Eu tinha um biquíni de uma estampa X. Aí uma saída de praia, uma estampa Y. E as coisas não combinavam. Geralmente, as fast fashions, as marcas de maneira geral, elas lançam uma estampa no verão. E lançam saída de praia, lançam biquíni, lançam tudo junto. Então o legal de tu comprar uma família, né? Comprar, sei lá, dois biquínis de estampas e cores parecidas. Duas saídas de praia. É que tu consegue mesclar. E eu acho que dá um ar de cuidado. Deixa mais chique o teu look praia. Eu acho, sabe? Então ao invés de tu comprar dois, três biquínis diferentes no verão, compra uma família. Que nem eu fiz aqui. E aí cada verão tu compra uma família e tu vai ter uma coleção de biquínis maravilhosa. Eu acho pelo menos. Até porque pra mim, biquíni e saída de praia dura muito, tá? Eu não detono com isso. Essa parte de cima aqui, que ela é muito amada que caia, que tu pode amarrar do jeito que tu quiser. Essa eu comprei no tamanho M, tem bojo. E comprei, essa aqui foi 69. Aí eu comprei essa saída, essa parte de cima aqui também. Que ela já é uma parte de cima mais basiquinha, ó. E aí vocês vão ver que ela tem essa estampa aqui, que tem o rosa e o vermelho. Então combina aqui. E tem o rosa que também combina aqui. Entendeu? Então eu comprei duas partes de cima e uma parte de baixo. A parte de baixo eu comprei G, porque assim, ó. Eu tenho quadril largo, entendeu? Por mais que eu tenha emagrecido, eu tenho quadril largo. Eu não gosto de biquíni micro. Então eu compro G. Na verdade, meu tamanho seria M. Mas eu prefiro comprar G pra ficar maior. Me sinto mais segura, honestamente, tá? E aí a parte de baixo é da mesma estampa, né? Que combina com tudo. É de amarrar, porque como eu falei, eu tenho quadril largo. Então eu não gosto que não seja de amarrar. Porque senão eu sinto que eu aperto as minhas banhas pra fora. Entendeu? Amarrar tu deixa ali não tão apertados, tu deixa o corpo mais desenhado. Eu prefiro. Ela tem um empina bumbum. Eu tenho gostado dessa empina bumbum, que não tem um enrugadinho aqui. É só a costura no meio. Eu já falei pra vocês algumas vezes que eu gosto muito. Porque quando não tem essa costura no meio, Eu sinto que a minha bunda aqui é relativamente grande. O biquíni que não tem a costura no meio, ele só tem a costura dos lados. Ele vai entrando pra bunda. De um lado ou do outro. De um lado pra outro. Esse que já tem a costura feita pra entrar mais ou menos ali no meio da bunda. Ele não fica sambando. Ele fica no lugar certo. E as partes de lado tapam o que tem que tapar. Fica tudo bem. Eu falei pra vocês nesse vídeo também que moda praia eu sei que é mais difícil de comprar. Eu sei que às vezes a gente se sente humilhada naquele provador que tem uma luz ruim. Entendeu? Eu sei que às vezes é ruim. Mas assim, eu também acho que dentro do universo dos biquínis maiores, hot pants e tal, A gente também, experimentando e conhecendo o nosso corpo, A gente consegue entender o que nos veste melhor. O que faz a gente se sentir mais confortável, mais bonita e mais autoconfiante pra moda praia. Então assim, testem. Que vale a pena, tá? E pra finalizar, eu ainda comprei uma calça que eu gostei muito. É uma calça mais transparente, ó. Nessa mesma estampa. Essa foi R$159, eu comprei no tamanho M. Eu achei ela comprida. Porque geralmente essas calças, gente, elas são tipo planta cur. Não acho tão legal, eu prefiro tipo pantalona mesmo. Essa daqui ela era mais comprida, mais larguinha. Ela não tem fenda, o que eu prefiro também. Acho mais sofisticado. Sem fenda, então a calça é fechada. É uma calça que assim, quem gosta, às vezes até pra sair na praia, Tu bota um body por baixo, tu vai ficar com a calça mais transparente. Mas funciona. Eu não sou tão ousada assim, mas eu acho legal. E aí a gente tem, como eu falei pra vocês, tudo, uma família aqui. E tudo combina com tudo. Posso usar só a camisa, só a calça, a camisa e a calça. Vários mudando os biquínis. E é isso. Esse foi o vídeo de comprinhas. Me conta se tu gostou. Deixa teu like aqui no vídeo. E me segue lá no Instagram que eu vou postar os lookinhos. Usando tudo isso aqui. E é isso, gente. Um beijo cheio de carinho pelo coração. E até mais. Tchau. Tchau.